Olá, começa agora o Semana Defesa com o resumo das notícias em destaque do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Comunidades ribeirinhas e indígenas do Acre e do Amazonas receberam ações de promoção da saúde por meio da Operação Acre. Durante quatro meses, 85 militares e profissionais de saúde viabilizaram mais de 20 mil atendimentos médicos e odontológicos, cerca de 7.300 exames laboratoriais e 1,5 milhão de medicamentos distribuídos. A operação ocorre com o apoio do navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro da Marinha. Militares concluem obras em mais um trecho da BR-116, na etapa que liga a região metropolitana aos municípios ao sul do Rio Grande do Sul. O trabalho de engenharia do Exército integra a Operação Guaíba para a duplicação de parte da rodovia. Um viaduto de mais de 700 metros foi liberado para tráfego na região de Barra do Ribeiro. Mais de 75% das obras já foram concluídas. O Brasil é um dos países convidados para integrar o exercício Trade Winds 2022, realizado em Belize e no México. 11 oficiais das Forças Armadas brasileiras participam da atividade que abrange 21 nações. O foco do treinamento conjunto patrocinado pelo Comando Sul dos Estados Unidos é capacitar forças para combater o crime organizado transnacional e conduzir operações humanitárias. Fique atento também às inscrições para o alistamento militar, que vão até o dia 30 de junho. Os detalhes você confere nas nossas mídias sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho